A nova sede do posto de estratégia de saúde da família Raimundo Macedo Filho foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 5 de julho, em Guaxupé. Bastante aguardada pelos moradores que fizeram questão de estar presentes no evento, o novo posto possui equipe completa de saúde da família. A entrega desse novo prédio, dessa nova sede da estratégia de saúde da família, ela foi viabilizada através de uma emenda parlamentar do deputado Lafayette. Com uma organização junto com a secretária de desenvolvimento social, hoje a Bruna, a gente conseguiu fazer essa entrega de modo que a gente consiga melhorar o atendimento da população num lugar maravilhoso como esse, que todas as atividades possam ser desenvolvidas aqui. E por outro lado, o social que aqui funcionava teve a sua inauguração também do Restaurante Popular 2. Então essa gestão do Dr. Eber, das duas secretarias envolvidas e da emenda parlamentar fez com que nós trouxéssemos essa unidade de saúde para essa população do parque que tanto merece, que tanto esperava por esse momento. No ano passado nós estivemos visitando Guaxupé e visitamos a sede antiga da equipe de saída da família e lá nos foi pedido um apoio para que fosse construída uma nova sede, que aquela de lá era mais acanhada, era mais apertada, e nós conseguimos destinar 700 mil reais para o município de Guaxupé. E hoje estamos aqui participando da inauguração da nova sede da equipe de saúde da família. É importante, essa sede nova vai propiciar o melhor atendimento, acolhimento à comunidade e também para a própria equipe trabalhar melhor, com mais desenvoltura. Eu quero parabenizar toda a equipe do prefeito Eber, toda a equipe de saúde da família, por mais este grande ganho importante para o município. Parabéns, Guaxupé. A agente de saúde Thais Eliano destaca a importância do novo posto para a comunidade. É um sentimento de gratidão, né, depois de tanto tempo, né, numa casa, que também foi com muito carinho para nós, mas hoje ter espaço para a comunidade, espaço para os funcionários trabalhar é muito gratificante. Durante o evento de inauguração, diversos serviços de saúde estavam sendo oferecidos para a população. Hoje está sendo atendimento clínico, né, tem quatro clínicos aqui atendendo hoje e tem um dermatologista atendendo. Também tem vacinação hoje, atualização de cartão do SUS, testes rápidos, né, para doenças sexualmente transmissíveis. Então está sendo bem bacana, tem uma equipe aí também de dentista, uma psicóloga também, para quem quiser atendimento, ela está aqui disponível para o pessoal do bairro. O novo posto de estratégia de saúde da família está localizado na Avenida Valmoura Álvaro Toledo Russo, 351, no Parque dos Municípios 1.